Os pagamentos previstos para o segundo semestre de 2021 ficarão para 2022. A liberação dos recursos começava antes, no segundo semestre e até o primeiro semestre do ano seguinte. Assim, os valores previstos para o segundo semestre de 2021 serão pagos no início de 2022, ou seja, o calendário 2022, ano-base 2020, terá início previsto para janeiro de 2022. Isso porque o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador decidiu adiar o pagamento a fim de liberar recursos para o benefício de manutenção do emprego e da renda. A resolução nº 896, de 23 de março de 2021, alterou o período de pagamentos do abono a partir do ano que vem. Com isso, o novo prazo para a liberação é entre janeiro a dezembro de cada exercício. Sendo assim, o CODEFAT deve divulgar no mês de janeiro de 2022 o calendário de pagamento anual, bem como quem recebe e as parcelas. Já o pagamento do calendário 2020-2021, ano-base 2019, terminou no dia 30 de junho. Os trabalhadores que deixaram de sacar até o prazo final deverão esperar o próximo calendário. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano anterior ao pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir cartão do cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o cartão do cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de documento de identidade. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. O que se sabe sobre o amanhã? Que não importa o que aconteça, ele sempre chega. Venha se unir a milhares de estudantes e professores que acreditam que o amanhã pode ser diferente. Graduação à distância é na Rede Doctum.